Estamos de volta hoje conversando com o doutor Sérgio Coutinho, médico-psiquiatra, especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. No bloco anterior a gente deu um panorama de como se comporta a pessoa que age com vitimismo e agora eu queria saber, doutor, como que a gente lida com essa pessoa, né? Porque, naturalmente, se a gente não é essa pessoa, a gente convive com pessoas que têm esse tipo de comportamento na família, no trabalho, enfim. Como que a gente lida com esse tipo de pessoa? Olha, uma coisa que eu penso, né? A reação da pessoa vai sempre depender das características dela, né? Uma coisa que eu acho importante é que a gente consiga, num diálogo, estabelecer o que é de um e o que é de outro. Porque se entra num automático, né? Daqui a pouco, um indivíduo, um mobilizador de pena, a gente vai ver, a gente está sempre ali sendo controlado por aquela situação, né? Numa situação de dependência, enfim, gerando em caro. Então, o que eu penso que é importante é isso, né? Naquilo que se observa com uma repetição de situações, e basicamente, né? Repetindo, a pessoa que se vitimiza nunca a culpa é dela, né? Ou seja, nunca a limitação é dela no sentido do resultado negativo, né? Ela é vítima, né? Na medida que a pessoa sempre se fala como vítima, ela não consegue ser agente da própria vida. Então, eu penso que a questão é essa. O que é de um e o que é de outro? Para que a própria pessoa possa ser agente da sua vida, que ela possa se responsabilizar pelas suas coisas e, mais maduramente, né? Assumir os seus próprios encargos. É claro, né? De forma que a gente estava falando no bloco anterior, tem situações de funcionamento de determinado característico de personalidade, né? Que a pessoa não consegue aceitar isso. Então, existem rupturas, enfim, né? O que é que ocorre? De um modo geral, né? Se a gente precisa pensar, até para desmistificar essa questão das doenças mentais, dos transtornos mentais, né? Naquilo que exista sofrimento, sofrimento, né? Ou seja, eu vivo de um jeito e que esse sofrimento está ao longo do tempo determinando uma questão minha, as pessoas possam buscar tratamento. O que é que ocorre? Porque essa questão do conforto que está falando é bem verdade. É verdade, até se usa popularmente a expressão, né? Zona de conforto. Qual é a zona de conforto que a gente tem? Não se... De modo geral, as pessoas associam o conforto a uma situação de bem-estar. Não. A situação de conforto, em termos de funcionamento, tem a ver com um padrão meu que eu conheço, que eu me identifico, que eu me sinto seguro no reconhecimento dessa situação. Por isso o conforto. Não que necessariamente eu goste disso. É, porque quando eu me coloco num lugar de vítima, né? Eu coloco num lugar de vítima, a culpa é sempre do outro, né? Então eu não trago a responsabilidade pra mim. Eu não sou responsável. Então é confortável no sentido de que eu não sou responsável, eu não tenho culpa, eu sou vítima. Exatamente. A pessoa não precisa assumir o custo, o peso da culpa, né? Porque, de fato, a questão do aprendizado, a pessoa precisa botar o dedo na moleira, como se diz, né? Tem um quanto de assumir uma questão culposa pra poder aprender. Então, a zona de conforto dessa pessoa é exatamente não assumir isso. Agora, pra poder aprender, e qualquer um de nós, né? Mesmo não nos vitimizando, enfim, pra qualquer um de nós, nós temos que sair da nossa zona de conforto. E a nossa zona de conforto, ela se estabelece justamente porque naquilo eu me identifico. A própria situação essa, né? A pessoa que se vitimiza, ela sofre pela ação dos outros, mas sempre sorprenda, porque ela é sempre vítima. Então, ela não tem o peso da autocrítica, né? De sentir a culpa, a responsabilidade pelos seus atos, mas tem uma vida de sofrimento em que nada funciona. Eu sou um coitado. Então, existe um sofrimento ao longo da vida. E é nessa medida que eu me refiro. Eu refiro, independente se a pessoa se percebe com as limitações ou não, naquilo que existe um sofrimento ao longo da vida e que a pessoa não consiga lidar de um jeito diferente com as próprias questões da vida e esse sofrimento fica ao longo do tempo, essa é uma indicação de tratamento psicoterápico. O que existe em mim que, daqui a pouco, até no caso, para usar a expressão, no caso da pessoa que se vitimiza, o que existe em mim que eu sempre me coloco na mão de pessoas que me maltratam? Tem uma questão em ti. Aliás, tem um ditado chinês que eu gosto muito. Diz assim, o cavalo ganha uma vez, sorte. O cavalo ganha duas vezes, coincidência. O cavalo ganha três vezes, aposta no cavalo. Ou seja, independente da questão, se eu sou vítima dos outros ou daqui a pouco eu tenho meus problemas, naquilo que existe um padrão de funcionamento, em que exista sofrimento, existe alguma coisa comigo. Mesmo caso da pessoa que se vitimiza, não, a culpa é dos outros, ela não percebe nela. Mas, vem cá, eu estou sempre sofrendo na mão dos outros, estou sendo repetitivo nesse sentido. O que existe em mim? O que existe em mim que eu me coloco em situações e que lê toda essa questão negativa sobre mim? É uma coisa comigo. Por mais que o outro seja o meu carrasco. Por que você vai tanto atrás de carrascos? É uma questão contínua. Então, é sempre essa questão na relação à pergunta como lidar. Acho que sempre daquilo que a gente consiga ter um olhar mais próprio para a individualidade de cada um, para aquilo que acontece com o outro, isso também tem a ver com ter um olhar mais próprio para a gente poder identificar as nossas próprias limitações. É uma questão de respeito. Justamente, o que a gente estava falando hoje em dia, a falta de empatia com relação às diferenças de opinião, o que seja, é basicamente uma questão de desrespeito com relação à individualidade de cada uma. Pois é. E isso é muito sério, porque somos indivíduos, temos realidades de vida diferentes, e lidamos com as situações de forma diferente. E o sofrimento é real na nossa sociedade, os sofrimentos existem. O que a gente precisa é aprender a lidar com eles e a ter empatia e respeitar o sofrimento do outro. Não é porque eu não sofro isso, não é por isso que isso não exista. Exatamente. Parece que a gente parte muito desse princípio. Se eu não sinto, não existe. É isso. Aliás, eu estava citando antes a questão do narcisismo. Tem uma série de pensadores que dizem que a doença da humanidade, do final do século passado, do início desse século, início desse século, mesmo que nós já estamos no ano 22 desse século, mas que a doença da humanidade é o narcisismo. O que é o narcisismo? A pessoa se centra nela, o outro é sempre visto como um agressor. As relações funcionam, enquanto o outro atende exatamente o meu desejo. Naquilo que tiver alguma diferença, seja a própria individualidade, eu não aceito, eu rompo. Então, na verdade, é bem isso. É uma desconsideração para o outro, onde o outro é sempre, o diferente, é sempre percebido como um agressor. Inclusive, nessa situação, a própria pessoa, muitas vezes, se autoriza a se justificar a agredir como se ela estivesse se defendendo. E, na verdade, é exatamente isso, a falta de respeito, da consideração com o diferente. As pessoas esquecem, aquela história, que o meu direito vai até onde começa o do outro. As pessoas esquecem. Exatamente. Essa é uma regrinha básica. Eu aprendi isso quando criança, bem pequenininho. É uma regrinha básica que é desconsiderada o tempo todo. E sabe o que eu acho interessante? Sobre o ponto de vista intelectual, os nossos valores, os nossos princípios, as próprias questões dos direitos, as pessoas sabem. Só que, por mais que exista essa consciência, na verdade, em termos de um funcionamento emocional, isso fica apartado. São conceitos que são conhecidos, são básicos, são compartilhados, em termos de valores culturais da nossa sociedade. Tudo isso é compartilhado. A gente vai ver na prática, não. Por quê? Porque aí entra justamente essas questões emocionais e inconscientes que são atuadas. e gerando todo um desfuncionamento. Isso precisa ser assinalado. E exatamente nisso, se eu estou sempre numa situação de embate, eu estou sempre me defendendo dos outros. Mas, Vigar, tu está sempre numa situação de embate, o que acontece contigo? E tu está sempre numa situação de embate. Mesmo nessa percepção, como se fosse só o outro. Não, mas tu faz parte dessa história. Tu está nessa história. Tem a ver alguma coisa contigo. Por que isso está acontecendo comigo? Acho que a gente tem muito que fazer esse tipo de pergunta. Agora, pensando aqui sobre tudo que a gente está conversando, a gente pode dizer que o vitimismo também é uma questão também cultural? Que a pessoa pode ser impactada por esse sentimento, enfim, por uma questão cultural? Eu penso que sim. Eu vou usar uma expressão que não é minha, e dizer que o brasileiro tem mania de virar lata. É o tal complexo de virar lata. Complexo de virar lata. Exatamente isso. O que ocorre? Bom, se a gente for observar, enfim, grosseiramente, grosseiramente, fazendo uma análise, é um país que foi colonizado, que as coisas foram tiradas, que não investiram... Ou seja, desde o início, existe todo um sistema que a gente sabe de corrupção que as pessoas retiram, ou seja, tem que tirar vantagem sobre o outro, e aquelas coisas. tem coisas culturais sim que se estabelecem. Uma coisa que eu penso, acho que é importante, a mentalidade pode mudar, a cultura não muda para a mesma rapidez. Então, muitas vezes, a gente observa, sim, em termos evolutivos, que tem uma série de coisas que hoje já não se admite mais, já mudaram. Vou citar só uma situação bem objetiva. o direito entre as pessoas está consagrado, não importa a cor, religião, sexo, todos os indivíduos têm o mesmo direito. Isso é uma questão consagrada. Ou seja, houve uma mudança de mentalidade, que temos atrás, não era assim, mas isso está estabelecido. Por mais que existam pessoas que queiram romper com isso, isso está estabelecido. Mas está estabelecido, socialmente está estabelecido. Enfim, tem pessoas que se acham no direito, aquela questão, eu penso diferente, tanto não pode ser diferente daquilo que eu penso, como a gente está falando. Mas, enfim, a questão, em termos de mentalidade, inclusive, legalmente, já está estabelecida. A cultura ainda não. A cultura ainda não. Ou seja, ainda existe uma persistência do modo de funcionar que essa questão de mudança de mentalidade ainda não trouxe. Por exemplo, de um modo geral, sim, homens e mulheres, no mesmo cargo, no mesmo emprego, de um modo geral, o salário da mulher é mais baixo que o do homem. São coisas que a gente observa ainda. A própria questão, em relação à questão de cor da pessoa, a gente ainda observa alguma, sim, diferença nisso. é todo um esforço para que, através de atitudes modificadoras, agir-se diferente, a gente consiga o resultado de mudança cultural. Pois é, doutor... Demanda um esforço, demanda um esforço exatamente isso, uma autocrítica, no sentido de que, bom, tudo bem, eu estou concordando com isso. Agora, naquilo que está automatizado, num jeito de funcionar, o que se precisa fazer? E tem uma questão muito interessante nisso. Doutor, infelizmente... Todos nós temos... Doutor, infelizmente, o nosso tempo acabou. O papo está maravilhoso, a gente poderia ficar aqui conversando muito, muito mais tempo, mas, infelizmente, acabou. Eu quero agradecer muito... Na turismo humana é um assunto que não se esgota. É, exatamente. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, os seus esclarecimentos. Foram extremamente pertinentes a sua participação. Muitíssimo obrigado. Agradeço eu e, de novo, espero que eu possa ter contribuído para clarificar um pouco mais essas questões que é de todos nós, seres humanos. Maravilha. E você de casa, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. E você de casa,